Boa tarde meus telespectadores, a gente está começando o programa de Bem Com a Vida, meu nome é Maria Carolina e hoje nós vamos saber mais sobre o novo vírus da gripe H1N1. Nós vamos falar com a médica Jéssica Soares. Boa tarde Jéssica. Boa tarde. Como é transmitida a influência H1N1? É transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, expirmo ou através de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Como se prevenir? Ao tossir ou respirar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável, não ficar em lugares aglomelários de pessoas. Como a gente sabe que está com o novo vírus? Em caso de febre de 38 graus, tosse, dor na garganta, dores no corpo, dor na cabeça, procure seu médico ou a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Quando a gente sentiu esse dom, a gente deve tomar algum medicamento sem orientação médica? Ninguém deve tomar medicamento sem indicações médicas. Quais as medidas que a escola deve tomar para evitar mais infecções? Os alunos devem evitar compartilhar gás de água, toalha e lenço e evitar de ir para a escola se estiver com sintomas da gripe. Muito obrigada e até o próximo programa.